Estrabulega, sabe o que é estrabulega? Rebelde, xarope, muito fiel aos seus ideais, não vendo a alma para ninguém, não dou o braço a torcer, quebrei muito na vida por isso. Eu queria ser jornalista, radialista, que esse era o meu rumo, pois o meu pai tinha amizade, eu digo tinha porque ele já é falecido, com alguém que é meu amigo até hoje, o Arido Santos. O Arido Santos era o chefe da equipe de esportes da Rádio Gaúcha, a maior e melhor, o slogan da Rádio Gaúcha, no esporte, já em plena época da supremacia da Guaíba. Em 1965, lá se vão 37 anos, em 1965, ainda menor de idade, eu vou ter uma carteira do trabalho do menor, que existia uma carteira de capinha verde, e meu pai me leva ao Arido Santos para eu começar a trabalhar em rádio, porque assim que era naquele tempo, gosta muito de rádio, tem tendência, manda o guri para cá. Não se conseguia transmitir do cristal para a TV Gaúcha. E aí o que faz? Aí o Arido Santos, que tinha lá no morro naquela tarde só o Cláudio Brito, disse, Brito, desce lá no estúdio, nós vamos abrir uma câmera e tu segura essa bronca. Fala da emergência, tal coisa, e fica chamando os jogos. Eu desci, não vacilei. Momento clássico e tradicional do rádio esportivo do Rio Grande do Sul. Quem vai narrar o Grenal? O que narrar o Grenal é que é o bom. E chegou um momento que teve um Grenal que não colocaram o Vili e colocaram o Haroldo, ou pretendiam que os dois dividissem a narração, e o Haroldo acabou ficando como titular e o Vili Gozer foi embora. Então, vamos lá.